O Engler para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, agora são 6 horas e 16 minutos. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião extraordinária da noite desta sexta-feira está sendo aberta agora. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Bruno Engler. A deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréa Jesus, o deputado Bartô, o deputado Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Cássio Soares, Celinho Sintroncel, a deputada Cerise Laviola, os deputados Charles Santos, Coitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada Delegada Sheila, os deputados Delegada Elie Gril, Dorgal Andrada, Doutor Jean Freire, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elie Tarquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Mangalhães, João Vitor Xavier, a deputada Lalo Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Leo Portela, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Melen, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vigílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Laura Serrano, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por uma hora e cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias contantes na pauta. É aberto os trabalhos em a mesa e são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, requerimento do deputado Gustavo Santana solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 739-2019 seja apreciado em primeiro lugar entre os projetos em fase de discussão e requerimento do deputado Andréa Jesus solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 2180-2020 seja apreciado em terceiro lugar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 3578-2016, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Andréa Quintão, Antônio Carlos Arante e Dalmo Ribeiro Silva, após o que são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda, esse prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitado a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3578-2016, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 739-2019 e, tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto os deputados Andréa Quintão e Tito Torres, submetido à votação nominal, é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 739-2019, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 2180-2020, na forma do vencido em primeiro turno e, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 37-2019, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, com 57 votos favoráveis e nenhum contrário. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 2201-2020 e, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado doutor Jean Freire. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto salvo emendas e subemendas, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, ficando prejudicadas as emendas números 2 a 5, 8, 10, 13, 19 e 20, e sendo rejeitadas as emendas nº 15, 18 e 21 a 43. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei 2201-2020 com as emendas nº 6, 9, 45 a 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58 a 60, 62 a 64, 66 a 83, 86, 91 a 94, 96 a 98 e 100 a com as subemendas nº 1, as emendas nº 1, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 44, 48, 51, 52, 54, 55, 61, 65, 84, 85, 87 a 90, 95 a 99. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por 25 minutos para entendimento das lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 2202-2020, tendo sido encerrada, vem à mesa e é defendido pelo presidente, requerimento do deputado André Quintão, solicitando a votação destacada das emendas nº 1, a 8 e 17. Na sequência, são submetidas à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, esta prejudicando a emenda 272 e sendo rejeitadas as emendas 9 a 11, 16, 40, 122 a 128, 401 a 406, 487 a 489, 543 a 547, 559, 560, 752 a 774 e 806. Anunciada a votação da emenda nº 1, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo a deputada Beatriz Serqueira, os deputados João Vítor Xavier e Raul Belém, após o que é a referida emenda, submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda nº 2, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da emenda, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Raul Belém, após o que é a mencionada emenda, submetida à votação nominal e rejeitada. E supostos que são submetidas à votação nominal e rejeitadas, cada uma por sua vez, as emendas 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Anunciada a votação da emenda nº 17, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Raul Belém, após o que é a referida emenda, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei nº 2.202-2020, com as emendas nº 1, 12 a 15, 17 a 39, 41 a 121, 129 a 271, 273 a 333, 335 a 400, 409 a 463, 409 a 463 a 486, 490 a 542, 548 a 558, 561 a 751, 775 a 805, 807 a 872 e subemenda nº 1, a emenda 272, tendo sido as emendas nº 344, 407 e 408, retirados pelos autores. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei nº 369, 2015, na forma do vencido no primeiro turno, e nº 1.073, 2015, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.658, 2015, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto de um substitutivo dos deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Dalmo Ribeiro Silva e Ulisses Gomes, que recebeu o nº 1 e que, por conter matéria nova, veio apoiado por acordo de líderes, o qual foi acolhido pelo presidente, que determinou o seu cumprimento, e nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, o substitutivo será submetido à votação, independente de parecer. Nesse passo, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado Ulisses Gomes, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo nº 1, salvo emenda, esse prejudicando a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1.658, 2015, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência encerra, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem se obrieva, se manifeste, dou-a por aprovada. Vou suspender a reunião por alguns minutos, para que possamos continuar fazendo os entendimentos para continuar a votação. Muito obrigado a todos. Você acompanhou o primeiro... ...matéria constante da pauta. A presidência informa ainda ao plenário que fez retirada a pauta desta reunião, a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje à tarde. Seis horas e vinte e seis minutos, nós voltamos com a reunião extraordinária da noite desta sexta-feira, presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrusco, com a palavra. Vamos acompanhar. ...de dezembro de 75, substituindo o Índice Geral de Preços, disponibilidade interna e GPMDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta, ao vencido em primeiro turno. A presidência suspende por alguns minutos a reunião. Olá, seis e trinta e cinco, voltamos com imagens do plenário da Assembleia, reunião extraordinária da noite de sexta-feira, reaberta. Vamos acompanhá-la. ...fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o número um e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.658, de 2016, do deputado Braulio Brás, que dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu, o trecho que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siléges. Em votação o projeto. Em votação. In 그때 antes. Em votação. Em votação. Mulher. Em舉. Em votação. Em votação. É. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhuaçu um trecho da rodovia LMG 838, saindo da BR-262, quilômetro zero, até o quilômetro 7,8. Uma extensão, portanto, de 7,8 quilômetros para implantação de via urbana. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.054, de 2017, do deputado Gil Pereira, que acrescenda o artigo 8º C à lei número 6.763, 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva em primeiro turno, com a emenda número 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Silégios. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação do projeto de lei de número 5.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado a votação do projeto de lei de número 6.054, de 2017, do deputado A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação, então, em segundo turno de um projeto de lei do deputado Gil Pereira, que altera a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, mas para estimular a produção e utilização de energia solar fotovoltaica. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Uma deputada votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. A emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.783, de 2017, deputado Inácio Franco, que autoreza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de inconfidentes o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai proceder, vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Inácio Franco para fazer reverter ao município de inconfidentes um imóvel situado no município então de inconfidentes. Segundo o autor, esse imóvel precisa de melhorias urgentes e ampliação para que os serviços públicos de saúde sejam ofertados à população com mais qualidade. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4868 de 2017 do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do TIAR e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai proceder a matéria, vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você confere agora a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Cristiano Silveira para conferir ao município de Resende Costa o título de capital estadual do Teatro. Vamos verificar o voto da deputada Rosângela Reis no projeto 4054 de 2017, de não para sim. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.159 de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Agora você acompanha a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Fábio Avelar Oliveira, que autoriza uma doação de imóvel ao município de Leandro Ferreira para instalação e funcionamento de uma unidade básica de saúde. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.475 de 2018 da Comissão de Direitos Humanos, que altera o artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em segundo turno de um projeto de lei da Comissão de Direitos Humanos, que altera uma legislação, uma lei de 2009, e estabelece prioridade para desenvolvimento de programas habitacionais para a pessoa em situação de rua. Isso dentro do projeto da política estadual habitacional de interesse social. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.496, de 2018. O deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora, então, a votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Roberto Andrade, que autoriza uma doação de imóvel ao município de Cajuri. É um imóvel com área de 11.600 metros quadrados e vai se destinar ao funcionamento da escola municipal Arnaldo Dias de Andrade Filho, no município, portanto, de Cajuri. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 146 de 2019, do deputado João Leite, que altera a lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldades de locomoção aos espaços de uso público no Estado. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo nº 1. Em votação. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito a assessoria para registrar o voto sim do deputado Cristiano Silveira ao projeto de lei nº 4.868, de 2017. Ação. A Presidência vai informar o resultado. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 150, de 2019, da deputada Leninha, que institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado e dá outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação agora o projeto de lei que institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado. De autoria da deputada Leninha, ela justifica que esse projeto busca desenvolver o turismo em conjunto com políticas do Estado para ser uma forma importante de tirar o Estado da dependência econômica da mineração. A Presidência vai proceder... Ah, votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 386, de 2019, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. A Presidência, em votação. O projeto salvo emenda. Em votação. Solicito o registro do voto sim do deputado Betinho no projeto de lei nº 5.496, de 2018. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei que trata do registro de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. Está previsto no projeto que o cadastro das armas e munições seja mantido pelo poder público e trará uma série de dados de modo que facilite a identificação dessas armas e munições quando for necessário. A Presidência informa que votaram sim 56 deputadas e deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Votaram. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, em votação, uma emenda ao projeto de lei que trata dos dados sobre armas e munições apreendidas no Estado e essa emenda prevê que os sistemas desses dados sejam utilizados de forma integrada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, sem restrição e em tempo real. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 516 de 2019 do deputado Coronel Henrique, que institui o polo moveleiro de Ubar e região. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Salvo emenda. Em votação. Por favor, registrar o voto sim da deputada Celis no projeto de lei 1658 de 2015. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que institui o polo moveleiro de Ubar e região. Os objetivos do projeto são fortalecer a cadeia produtiva do setor moveleiro e incentivar a produção e a comercialização de móveis na região. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação. 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 A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Agora uma emenda ao projeto que institui o Polo Moveleiro de Ubar. Essa emenda inclui no rol de municípios integrantes do Polo a cidade de São João Nepomuceno. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Um deputado votou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 919 de 2019 do deputado Zé Guilherme, que cria escolas bilíngues em libras e português na rede pública estadual de educação. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Registro o voto sim do deputado Zé Reis ao projeto de lei 386 de 2019. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que cria o selo Verde Vida. Esse selo deve ser concedido às empresas do setor privado que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1006 de 2019 do governador do Estado que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que autoriza a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte um imóvel no bairro União. O objetivo é que esse imóvel seja destinado à implantação de uma via pública. O imóvel deverá ser revertido ao patrimônio da UENG se no fim do prazo de cinco anos não tiver sido dada a destinação aprovada nesta lei. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1214 de 2019 do deputado Charles Santos que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora em votação o projeto de lei que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. Essa nova política tem por finalidade a defesa incondicional da vida mediante o fortalecimento da autoestima e a solidificação de valores que sustentem o desenvolvimento psicossocial nas crianças e adolescentes da rede estadual de ensino. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1401 de 2020 do deputado Gustavo Aladares, que regulamenta no âmbito do Estado o parágrafo primeiro do artigo 22 da lei federal de número 10.671 de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor. A comissão de esporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora um projeto de lei que traz uma mudança no Estatuto de Defesa do Torcedor. O objetivo deste projeto de lei é regulamentar a garantia de que estádios de futebol tenham espaço destinado aos torcedores que desejam acompanhar as partidas em pé. Segundo o autor da matéria, que é o deputado Gustavo Aladares, essa prática é comum em diversos locais do mundo. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda ao projeto. Essa emenda diz que não se aplica a reserva dos estádios de espaços para os torcedores assistirem às partidas em pé. Essa regra não se aplica aos estádios gerenciados sob regime de concessão em contrato que esteja vigente na data da publicação da lei. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e não houve voto em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2142 de 2020 do Tribunal de Justiça, que unifica os quadros de pessoal dos servidores da justiça militar em Minas Gerais. E de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam um projeto do Tribunal de Justiça. Essa matéria visa unificar o quadro de pessoal dos servidores da Justiça Militar, de primeira e de segunda instâncias no Estado. Essa unificação é proposta pelo Tribunal de Justiça Militar, cumpre diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2256 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especificam. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada. de votação. Em votação. Agora um projeto de lei em votação, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade um imóvel que especifica. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 20 de 2015, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo do nominal. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. A Comissão de Justiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que autoriza o Executivo a doar ao município de Cajuri um imóvel com 400 metros quadrados situado no córrego Santo Antônio. Esse imóvel deve se destinar para a implantação de um centro comunitário no local. votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda ao projeto de lei que quer doar para o município de Cajuri um imóvel para ser implantado um centro comunitário no local. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 612 de 2019 do deputado João Magalhães, que autoriza o poder executivo adora ao município de Maiú e a sua o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Em votação. A presidência vai submeter a segunda, vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que autoriza o poder executivo a doar ao município de Maiú e a sua o imóvel com 5.598 metros quadrados no bairro Alfaçu. Este imóvel destina-se para funcionar a escola municipal São Vicente de Paulo. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda ao projeto de lei que pretende doar para o município de Maiú e a sua o imóvel aonde funciona a escola municipal São Vicente de Paulo. Votaram sim 52, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 770 de 2019 do deputado Coronel Sandro, que autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto da forma substitutiva número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto da forma substitutiva número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação substitutiva número 2. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de conselhos de idosos nos municípios. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 873 de 2019 do Governador do Estado, que altera a lei número 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores escritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. A Presidência informa ao plenário que logo em seguida passaremos a votação dos pareceres de redação final, solicitando às deputadas e os deputados que permaneçam online para a votação dos pareceres de redação final. A Presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, o Estado, a doar o imóvel com área de 8.636 metros quadrados no bairro Salgado Filho, aqui em Belo Horizonte. Esse imóvel deve ser desmembrado no cartório da comarca aqui de Belo Horizonte, no antigo prédio do Tribunal de Contas da União. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1042 de 2019 dos deputados Coronel Henrique e doutor Paulo, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante-atleta. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 a 3 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. E pela rejeição das emendas números 1 e 3 da Comissão de Justiça. Com a aprovação do substitutivo número 1 fica prejudicada a emenda número 2 da Comissão de Justiça. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Educação com a emenda número 4 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. O projeto pretende garantir os direitos aos estudantes que participam de competições esportivas, ao direito de dispensa das aulas e de reposição das atividades e provas. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados a emenda número 2 e o projeto original. Em votação. Em votação a emenda número 4, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora votam, vão votar quatro emendas ao projeto de lei que garante os direitos do estudante atleta. Por essa lei, o estudante atleta é aquele matriculado em estabelecimento de ensino público ou privado no Estado, inclusive de ensino superior, que pratica alguma modalidade esportiva e que representa o Estado nas competições de nível estadual e nacional. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 4. Em votação as emendas números 1 e 3 da Comissão de Justiça, que receberam da Comissão de Educação, comparecer pela rejeição. Em votação. O parecer. A presidência informa ao plenário que o parecer das emendas que foi emitido pela Comissão de Educação é pela rejeição. Portanto, vamos passar a segunda chamada de votação das emendas números 1 a 3, comparecer pela rejeição. Em votação. A presidência informa ao plenário que o parecer das emendas números 1 a 3, comparecer pela rejeição de Educação. A presidência informa ao plenário que o parecer das emendas números 1 a 3, comparecer pela rejeição de Educação. Votaram sim. Votaram sim, 22 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 24 senhoras e senhores deputados. Registra-se o voto não do deputado Bruno Engler. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 a 3. 1 e 3. Solicito às senhoras e senhores deputados que permaneçam online. Vamos passar a votação dos pareceres de redação final, mas informo que ele será feito em turno único. Portanto, todos fiquem atentos, porque só vamos fazer uma chamada de votação. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com apreciação de pareceres de redação final. Atenção a todos os deputados e deputados, que faremos somente uma chamada de votação. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2.201 de 2020 do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurial de Ação Governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2021. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Votou não uma deputada, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2202 de 2020 do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, parecer. Em votação. Registro o voto não da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Jean Freire, não, no projeto de lei 1042, as emendas 1 e 3. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem branco, e, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 369 do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, parecer. Em votação. Informa as deputadas e os deputados que o parecer será votado em turno único. Retificar o voto do deputado Ulisses Gomes também nas emendas do projeto de lei 1042, emendas 1 e 3. Também Cristiano Filveira, voto não. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1073 de 2015, deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta aos artigos números, acrescenta artigos à lei número 13.772, de 11 de dezembro de 2020, de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Solicito às deputadas e os deputados que mantenham votando. Nós temos um número pequeno de deputados votando, para que nós possamos aprovar todos os requerimentos de redação final, que serão votados em turno único. Portanto, rapidamente, encerraremos as votações já nesta adiantada da noite de sexta-feira. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final. O parecer de redação final do projeto de lei de número 1658, de 2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizados nos municípios de Jairo Oca, Lagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Registro-se o voto não da deputada Ana Paula Siqueira no projeto de lei 1042, emendas 1 e 3. Deputada Leninha, do parecer de redação final do projeto de lei 2201, vota sim. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final. O parecer de redação final do projeto de lei de número 3.658, de 2016, deputado Braulio Brás, que dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de... Deputado João Magalhães, que autoriza a desafetação de bem público, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu, o trecho que especifica. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio, o projeto de lei do deputado Braulio Brás. Em votação, parecer. Em votação. Solicito às deputadas e deputados que permaneçam votando. Nós estamos muito próximos do quórum. Votaram sim. 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final. O parecer de redação final do projeto de lei de número 4.054, de 2017, deputado Gil Pereira, que acrescenta o artigo 8º C à lei, número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da outras providências. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilégio. Em votação, parecer. Em votação. Em votação. E aí Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4.783 de 2017, deputado Inácio Franco, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação, parecer. Em votação, informa as deputadas e os deputados que a solicitação de retificação de votação que foi encaminhada e que está sendo encaminhada através do chat do Zoom, será realizada pela assessoria da Casa. Portanto, fiquem tranquilos quanto à retificação dos seus votos. Solicito aos deputados e deputadas que, por gentileza, votem. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o parecer. Vota sim o deputado doutor Jean Freire. Parecer de redação final do projeto de lei número 4.868 de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do TEAR e da outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Solicito aos deputados e deputados que votem pelos siléges. Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados, mas o presidente está aprovado o parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.159 de 2018, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Avelar de Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o A presidência informa o resultado. 43 deputadas e deputados votaram sim, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.475 de 2018, da Comissão de Direitos Humanos, que altera o artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretriz para a formulação da Política Estadual e Deputacional de Interesse Social. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégis. Em votação. Parecer. Em votação. Em votação. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.496 de 2018, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajurinho e o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Em votação, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Votaram sim, 43, senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 146 de 2019, do deputado João Leite, que altera a lei número 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece as diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Preciso. Preciso. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 150 de 2019 da deputada Leninha, que institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado. Há outras providências. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Incerre-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim 44 senhoras e senhores. Senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 386 de 2019, deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Incerre-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação, vai submeter o parecer à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim. 45, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 516 de 2019 do deputado Coronel Henrique, que institui o polo moveleiro de Ubar e região. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim. 42, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 739 de 2019 do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a criação do selo Verde Vida, na forma que menciona. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer. Aparecer de redação final do Plageto de Lei nº 919 de 2019 do deputado Zé Guilherme, que cria escolas bilíngues em libras e portuguesas na rede pública estadual de educação. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 1006 de 2019 do Governador do Estado, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 1214 de 2019 do deputado Sarles Santos, que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 1401 de 2020, deputado Gustavo Aladares, que regulamenta no âmbito do Estado o parágrafo 1º do artigo 22 da lei federal número 10.671 de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2180 de 2020, da deputada Andréa de Jesus e demais parlamentares, que autoriza o Poder Executivo a adorar à União e móvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Registro, voto sim no projeto anterior do deputado doutor Jean Freire. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 2142 de 2020 do Tribunal de Justiça, que unifica os quadros de pessoal dos servidores da justiça militar de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Votaram sim, 40... Tive um problema aqui no painel. Votaram sim. 41 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco. Um voto em branco, portanto está aprovado o parecer. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 2256 de 2020 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o poder executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade e ICMBio as imagens que especificam. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. O que que acontece? Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, portanto está aprovado o parecer de redação final. Passamos a declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, O deputado Gil Pereira, para a sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Deputado Gil Pereira, com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Por favor, deputado Gil Pereira. Parece que estamos sem o som do deputado Gil Pereira. Deputado, é importante abrir o seu microfone. Está ouvindo agora? Agora sim, estamos lhe ouvindo. Presidente, mais uma vez, parabéns pela sua reeleição. Tive o privilégio de chegar à Assembleia e votar no seu pai, deputado Augustinho Patrus, carinhosamente chamado por todos de padrinho, uma pessoa que nos ensinou muito e agora você fazendo parte dessa cepa da política mineira e nacional. Então, parabéns à vossa excelência pelo seu trabalho. E quero agradecer também pela criação da Comissão de Energias Renováveis e Recursos Índicos. Essa comissão que está dando a oportunidade de gerar muitos empregos em Minas Gerais, mais especificamente 23 mil empregos e investimentos até agora no mês de novembro, dezembro, de 3,8 bilhões de reais. Agora com a energia eólica, biomassa e biogás, que isenta até 5 mega como energia solar também, nós vamos ter a oportunidade de gerar mais empregos, mais energia limpa e Minas Gerais, mais uma vez, sai à frente em energias renováveis. Muito obrigado pelo seu apoio, pela votação unânime dos nossos colegas parlamentares nessa causa. Eu tenho certeza que Minas Gerais, mais uma vez, vai continuar, não só gerando energia solar, mas vai liderar também o processo de energia eólica, biomassa e biogás. Parabéns, presidente, pelo seu trabalho e muito obrigado pela condução dos seus trabalhos. Muito obrigado, Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, parabéns pelo importante projeto aprovado no dia de hoje, que sem dúvida será fundamental para o incremento do desenvolvimento econômico em nossa Minas Gerais. Passamos a palavra agora ao deputado Duarte Bechir, que terá o prazo de 5 minutos para a sua declaração de voto. Por favor, com a palavra, deputado Duarte Bechir. Pois não, meu caro presidente, deputado Agostinho Patrus, na mesma linha do deputado que me antecedeu, o brilhante colega, deputado Gil Pereira, eu quero parabenizar a vossa excelência. Dizer de viva voz que nós, deputados estaduais, podemos fazer uma análise, os dois primeiros anos de vossa excelência, enfrentando uma pandemia. A Casa se mobilizou. Os servidores da Casa criaram um planejamento de ação que nós passamos a votar por aquilo que foi criado pelos servidores com o esforço técnico da nossa Casa. Vossa excelência conseguiu transformar aquilo que nós tínhamos medo da inércia numa Casa de resultados. E está aí na aprovação de hoje inúmeros projetos com a participação de deputados, inúmeros projetos de autoria dos deputados. E eu quero aqui saudar vossa excelência pelo trabalho e desejar que Deus continue o abençoando. Quero comemorar com a população de Airooca, Alagoa, Baipendi, também Pouso Alto e Itamonte, o entendimento criado na Casa para aprovação do PL 1658, que altera a área, os limites do Parque Serra do Papagaio. Senhor presidente, eu estive em Itamonte, na companhia dos vereadores Mão Branca e João Pedro, recebido o que foi por inúmeros produtores que tinham multas que variavam de 5 até 300 mil reais, impossibilitados de trabalharem a sua terra, de cultivar a truta, que é algo que a região inteira conhece, usufrui e é do conhecimento de toda a região quem vai ali poder saborear. E agora, hoje, com a aprovação do PL 1658, de autoria do nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes e meu, mas que no decorrer do estudo das ações também chegaram conosco os deputados Dalmo Ribeiro e Ulisses Gomes, que passaram a compor a autoria do projeto. Então, é uma conquista que traz para todos nós a tranquilidade daqueles que têm a sua propriedade produtiva. Depois de estudo, novas demarcações, nós conseguimos criar o parque e manter o trabalho, manter a propriedade, manter aqueles que estavam nas terras por mais até de 100 anos, presidente, que era de familiares. Então, foi uma conquista das mais importantes. Eu quero aqui saudar muito especial aí os vereadores João Pedro e também Mão Branca, que nos deram o primeiro sinal de que algo errado estava acontecendo e que era preciso mudar os rumos. Eu me lembro que na nossa primeira audiência pública, o nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, estava de Covid, estava ele recluso de quarentena, mas, mesmo assim, ligou o seu celular e, através da nossa união de esforços, colocamos produtores, representantes de câmaras municipais na linha e criamos o caminho para chegar no dia de hoje. Mas também quero saudar o brilhante deputado Dalmo Ribeiro e também Ulisses Gomes, que passaram a integrar o debate e estão conosco hoje, comemorando o apoiamento e aprovação do PL 1658. Finalizando, presidente, vai ficar para a história 2019 e 2020. A Assembleia produziu muito, mesmo no momento crítico da pandemia. Saúde e desejo a vossa excelência. Ainda mais vigor, mais energia, positivismo e coragem para continuar fazendo um trabalho brilhante. Parabéns a vossa excelência, a todos os servidores da casa, em especial os nossos pares. Um abraço, feliz 2021 para todos nós. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Parabéns pelo projeto tão importante de iniciativa de vossa excelência, aprovado no dia de hoje, além da sua brilhante atuação nesta casa. Passaremos agora a palavra à deputada Andréia de Jesus para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, com a palavra à deputada Andréia de Jesus. Boa noite, presidente, deputadas e deputados, aqueles que nos assistem. Um dia, de fato, exaustivo. Vários projetos de lei foram aprovados. Eu quero registrar aqui que muitos me honraram muito ter votado, respostas para os mineiros nesse final de ano e é sempre um horizonte diante de tantos desafios. Quero registrar em especial, presidente, os dois projetos de lei, um da Comissão de Direitos Humanos, esse que a gente se propôs a construir, uma política de habitação para a população de rua, pensando que, nesse momento, não só a pandemia, mas uma série de outras crises têm empobrecido e a desigualdade social aumentando, pensarem como o Estado vai garantir política de habitação para a população de rua, as pessoas estão em situação de rua, muitas delas trabalhadores e trabalhadoras. É um grande passo que essa casa dá, inclusive orientando o governo do Estado a ser sensível com a política de habitação tão abandonada nos últimos anos. E também, com muita alegria, quero saudar e agradecer aos meus colegas que votaram a favor do PL dos Quiriris, o Ibiramã, que em Tupi-Guarani significa terra de fartura dos Quiriris. É uma grande conquista nesses anos, presidente, da gente ter nessa casa soluções para conflitos fundiários históricos, como os conflitos que afligem os povos tradicionais e a resposta a essa tecnologia avançada de sentar com os territórios e criar alternativa para esses conflitos foi, hoje, retificada para essa casa, garantindo que esse território agora consiga ter uma demarcação de terra quilombola, demarcação de terras indígenas, respeitando esses povos, e essa solução foi muito inteligente, muito frutífera, e nesses 300 anos não tem um presente melhor para esse Estado de Minas Gerais, que é apresentar essa solução, essa solução que dá resposta para ambos os lados. Quero reforçar aqui que a gente doou o terreno para a União, mas nós temos um pacto com a superintendência de patrimônio da União para que isso seja revertido para os povos Quiriris. Então, assim, é extremamente pacífica, mas que dá uma resposta a conflitos históricos e serve de inspiração para que outros conflitos sejam solucionados dessa forma. Essas são as minhas contribuições, estou muito feliz e compartilhando com os povos Quiriris. Quero agradecer mais uma vez os coautores desse projeto, meus companheiros aí de bloco, que também fortaleceram e deram resposta para o Abril Indígena, onde a gente abriu espaço nessa casa para uma frente e essa frente deu resposta concreta para os indígenas. Essas são as minhas palavras, presidente, já agradeço. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Parabéns por esse projeto tão importante aprovado pela Assembleia na tarde e noite de hoje. Vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Santana, que terá o prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto para o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente, senhor presidente, gostaria de parabenizar a vossa excelência para essa reeleição no dia de hoje. Fiquei muito feliz em poder aí votar nessa segunda vez aí para a vossa excelência comandar os destinos da nossa querida Assembleia. Vossa excelência demonstrando aí num momento tão difícil de pandemia, como falado aí pelos meus colegas, a nossa casa não parou. O exemplo é o dia de hoje. Já se passaram 20 horas da noite, estamos aí votando importantes projetos de lei e agradecer aos meus pares, senhor presidente, que no dia de hoje votamos o PL 73919 de minha autoria, criação do selo Verde Vida, que o nosso objetivo é estimular em todo o nosso Estado práticas sustentáveis de produção, preservando o meio ambiente. O selo será concedido às empresas do setor privado que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço. Então, mais uma vez, parabéns pela reeleição. Quero que você dê um abraço à nossa mesa diretora reeleita aí mais uma vez. Eu tenho certeza que em mais dois anos vamos trazer muitas coisas boas para o nosso Estado e esse deputado, senhor presidente, está e estará. Sempre as ordens para a gente fazer a diferença em nosso Estado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Parabéns por um projeto tão importante de lavra de vossa excelência e que foi também muito bem votado e aprovado no dia de hoje. Passamos a palavra agora à deputada Leninha, que terá o prazo de cinco minutos para a declaração de votos com a palavra deputada Leninha. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas parlamentares, os que resistiram até essa hora para votar até os pareceres da redação final desse dia intenso de trabalho. Mas eu me escrevi, presidente, para duas questões. A primeira, eu não poderia deixar de encerrar esse dia também parabenizando pela reeleição, pela recondução dos trabalhos na Assembleia. Eu também sou testemunha do seu cuidado, da sua atenção, da sua responsabilidade e o seu compromisso com a democracia, com o bem-estar da casa e de nós também parlamentares. Muito obrigada. Eu me sinto completamente acolhida nessa casa de modo muito especial pelo seu gesto, pelo seu carinho e pela sua atenção. Em segundo lugar, eu também não poderia deixar de externar minha alegria, minha gratidão. dois projetos de leis que foram aprovados. O primeiro, a deputada Andréa Jesus já comentou de um projeto importante para as pessoas em situação de rua. Nós que percorremos esse Estado, sabemos o quanto vem aumentando o número de desempregados, de pessoas sem condições de pagar aluguel, de pessoas que estão tendo a rua como o seu lar, como o seu ambiente familiar. Então, aprovar um projeto desse também é dar atenção a uma política social importante que são as pessoas em situação de rua e que nós, juntamente com os gestores municipais, devemos dar uma atenção especial, principalmente nesse período de pandemia. E, por fim, o terceiro projeto que é o de turismo de base comunitária, que foi um projeto construído a várias mãos, principalmente pela mobilização daqueles que compõem a Rede Mineira de turismo de base comunitária. Eu espero que o governador sancione logo esse projeto, porque a gente também vê nessa possibilidade uma alternativa de ampliar e fortalecer as diversas rendas, tendo como base o que a gente tem de bom nesse Estado, que são muitas regiões turísticas, mas muita gastronomia, muita cultura, e basear toda essa forma de fazer economia com os povos, com as comunidades tradicionais, com as pessoas do lugar, é a gente pensar o dinamismo econômico baseado em outras possibilidades, como essa do turismo de base comunitária. E para encerrar, de fato, nos colocar à disposição para os desafios que ele nos aponta em 2021, de reconstruir o nosso Estado, as nossas cidades, ainda com essa segunda onda do Covid, que a gente não sabe o que será, mas com certeza nós estaremos de pé e firmes nos desafios que nós temos e juntos e juntas nós provavelmente estaremos juntos com aqueles que querem o bem para esse Estado, construindo política, construindo soluções e saídas. Então, eu queria despedir nesta noite, eu sei que nós não estamos encerrando os nossos trabalhos parlamentares, mas essa semana foi uma semana bastante produtiva e eu fiquei extremamente feliz com a aprovação desses projetos. Eu deixo o meu abraço, o meu afeto a todos os meus colegas parlamentares e de modo especial ao presidente e à mesa diretora que foi reconduzida hoje. Um grande abraço e boa noite. Muito obrigado, deputada Leninha, parabéns pelos projetos tão importantes. Eu que fui secretário de Estado de Turismo em Minas Gerais, sei da importância do projeto que votamos hoje da sua iniciativa, tão importante para fomentar o turismo nas bases comunitárias do nosso Estado e assim gerar renda, gerar possibilidade de desenvolvimento social às pessoas. Parabéns pelo projeto. Passamos agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que terá o prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto com a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior. Presida, Agostinho Patrus, eu não ia falar agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos os companheiros pelo voto que nós tivemos hoje. Também agradecer a toda a equipe médica que nos atendeu, comandado pelo doutor Rodrigo, que hoje nos liberou e na próxima segunda a gente vai poder estar de volta aí. Lembrando que é importante agora a gente ficar de casa, a gente manter as máscaras, foi projeto de minha autoria, o primeiro que foi falado no Brasil. Mas eu gostaria de agradecer a vossa excelência pelo seu agarra, pelo seu entusiasmo, pelo seu companheirismo e, acima de tudo, pela sua conduta nesses últimos dois anos. O Gil lembrou bem, nós tivemos a oportunidade de começar com o seu pai e hoje a gente do seu lado, sabendo da grandeza que é da valorização do poder legislativo, aquilo que o padrinho falava antigamente quando criava o Nali, falava, gente, nós temos que fortalecer o poder legislativo. E é isso que a gente vem vendo, vossa excelência, na frente da Assembleia nesses últimos dois anos. Eu quero parabenizar vossa excelência, parabenizar todos os companheiros da mesa, parabenizar o Cristiano que está saindo agora, mas está deixando o Jean, parabenizar todos os deputados. apesar de a gente brincar muito, a gente fala muito do coração, lembrando que nós fazemos uma Assembleia diferente, uma Assembleia que é exemplo para o Brasil. Nós fazemos e damos a condição de trabalho a todos os deputados, nós damos ao corpo de funcionários dessa casa, acima de tudo, essa condição de mostrar que nós temos a melhor Assembleia do Brasil. Abraço a vossa excelência, parabéns aos colegas que plantaram seus projetos hoje, nós temos muito ainda para fazer para frente, muito para fazer por Minas Gerais e eu tenho certeza que vossa excelência, o comando, ao lado do Tadeuzinho de todos os companheiros da mesa, nós podemos tirar o chapéu e falar assim, nós estamos fazendo uma Assembleia diferente, uma Assembleia que nós temos orgulho de mostrarmos que é exemplo para todo o Brasil na frente e na sua liderança. Parabéns, Padrinho, Padrinho Júnior, um beijo no coração e olha aqui, cabelinho bem cortado hoje para voltar aos trabalhos, com Deus, um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, que mais uma vez participa da mesa diretiva da Assembleia, o que demonstra a sua liderança nesta casa, é sem dúvida o recordista como parlamentar de participações na mesa da casa. Isso demonstra não só o carinho e o respeito que os deputados têm por vossa excelência, mas a sua liderança neste parlamento. Parabéns a você pela forma com que conduz o seu mandato e pela liderança que exerce em todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pelas palavras. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de quarta-feira, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Muito obrigado a todos. Levanta-se a reunião. Você acompanhou, então, a reunião extraordinária de plenário da noite desta sexta-feira. Acaba de ser encerrada...